Jato Invisível da Mulher Maravilha no filme 1984 E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Olha, mais uma vez a Perry Jinx quando entrevistada sobre o novo filme Que eu acho que é mais preocupante saber se ele vai chegar, quando vai chegar e como vai chegar Perguntaram a ela sobre o Jato Invisível E ela respondeu nem que sim nem que não Mas disse que pode ser que o Jato apareça no filme Ela falou até de uma questão de ser meio ridículo A ideia do Jato Invisível para uma personagem como a Mulher Maravilha Mas que tem maneiras de se colocar isso no filme que sejam legais Eu acho que não precisava Mas se você for colocar um Jato Invisível como aquele que apareceu em Homem-Aranha Eu acho que é o Homem-Aranha de volta ao lar Que tem lá as coisas do Tony Stark dentro, né? E que vão levar Que ele é todo coberto de LED, que fica meio invisível Eu acho que funciona assim Se vai ter Jato Invisível ou não É a preocupação mínima dessa pessoa que vos fala Pra mim a preocupação máxima com Mulher Maravilha 1984 É se ele vai estrear nos cinemas ou fora deles, né? Enquanto a Jato Invisível, se tiver, se não tiver Eu creio que a Peridinho que você tenha pensado em uma boa maneira De enfiar ele no filme É isso aí Tchau